Eu sou o Hermínio Vivian, sócio proprietário da Água do Campo, Mineração Campo Branco. É uma empresa familiar, localizada em Campo Branco, Progresso, a 170 km de Porto Alegre. Eu sou o Paulo Vivian, diretor comercial. A Água do Campo Branco tem um portfólio de nove produtos e eu convido vocês para visitar o nosso processo de fábrica. Música 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 Música